Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu trago aqui biscoito de polvilho assado temperado que rende muito, gente, olha só o tanto que rende essa receita que eu fiz aqui com vocês e o sabor é delicioso, crocante por fora e macio por dentro, gente, vocês não tem noção do quanto esse biscoito fica delicioso é igualzinho aqueles biscoitos de padaria, vocês vão amar, a criançada ama, então faça aí hoje na sua casa e não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever nesse canal e também de compartilhar então, bora comigo pro vídeo! pro nosso biscoito de polvilho temperado, aqui nessa vasilha eu tenho 4 copos de 200 ml de polvilho doce mas você pode estar utilizando polvilho azedo o copo que eu usei pra medir foi esse, que tem capacidade de 200 ml 4 copos de 200 ml de polvilho você pode estar utilizando aquele copo também de bar, gente aqueles copos de vidro, vocês sabem qual que é? parecido com esse, pra medir 4 copos vou colocar aqui uma colher de sopa rasa de sal o sal é bem a gosto, você pode experimentar depois e vou acrescentar aqui, que eu já fervi, um copo de água e um copo de óleo que eu fervi, e vou escaldar aqui o nosso polvilho o copo que eu utilizei também pra medir a água e o óleo foi esse agora a gente mexe aqui pra escaldar e vamos deixar descansando aqui por aproximadamente uns 5 minutinhos até esfriar essa massa já esfriou aqui o nosso polvilho agora eu vou temperar ele eu vou acrescentar aqui 50 gramas de queijo ralado pode ser o queijo da sua preferência, mussarela, parmesão vou colocar aqui cebolinha tudo aqui é opcional, tá gente? eu vou acrescentar aqui pra temperar esse temperinho que se chama vinagrete que você compra aí em supermercado olha só vinagrete eu vou colocar um pouco dele aqui se você quiser colocar o temperinho da sua preferência fique à vontade agora eu vou acrescentar aqui 4 ovos acrescentou os 4 ovos agora a gente vai dar o ponto com as mãos vou acrescentar mais um ovo aqui 5 ovos mas lembrando gente que igual eu coloquei 5 ovos mas vocês vão colocando aos poucos aí na casa de vocês porque às vezes os ovos de vocês são mais grandes o meu ovo aqui é caipira então ele é mais pequeno já cheguei no ponto esse é o ponto olha só gente é uma massa mole mas não é aquela massa líquida é uma massa mole consistente ó então agora é a hora da gente colocar no saquinho pra gente modelar lembrando a vocês que o meu forno já está lá pré-aquecendo a 200 graus tá bom pra assar biscoito pão de queijo o forno tem que estar bem quente a gente coloca a massa no saquinho você pode usar um saquinho de açúcar de arroz fica aí da preferência de vocês tá o que vocês tiverem em casa faz um pouquinho de bagunça mas é assim mesmo viu gente for montada só com um pouquinho de óleo e a gente vai começar a modelar os nossos biscoitos e olha só que lindos que eles ficam gente temperados eles ficam lindos demais vou estar levando pro forno a 200 graus de 15 a 20 minutos olha só que lindeza meus amores que ficou o nosso biscoito vê se não é de dar água na boca e o cheiro vocês não tem noção do cheiro que tá aqui que delícia de biscoito vou experimentar aqui pra falar pra vocês escutaram a crocância sugiro muito que vocês usam tempero vinagrete que fica muito gostoso muito bom não rendeu só essa fornada não tá meus amores é que eu assei essa e mostrei pra vocês mas rende umas três formas dessa rende bastante dá pra você fazer e agora pra sua família a criançada ama gente esses biscoitos sugiro muito que vocês façam na casa de vocês deixa o seu like aqui no vídeo porque você deixando o like assim o youtube entende que você gostou do meu trabalho e vai mandar meu trabalho pras outras pessoas tá bom não se esqueça de compartilhar com quem você ama marque alguém aqui nos comentários pra fazer essa receita pra vocês meus amores olha só então esse foi o vídeo de hoje eu espero demais que vocês tenham gostado um super beijo fica com Deus um abraço e até o nosso próximo vídeo tchau 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 Se inscreva. Se inscreva.